Bom, boa tarde, sou o Lucas, trabalho no iFood e hoje eu vim aqui contar para vocês como que a gente está evoluindo nosso ambiente de postgres dentro da empresa aqui. Mais para frente vocês vão entender o que é o Mr. Misics aqui, que é a nossa ferramenta de orquestração de postgres que a gente desenvolve internamente lá. Então, acho que é isso. Tem que ligar isso aqui. Ah tá, boa, eu não conectei. Beleza, vamos lá. Bom, beleza, vamos começar. Primeiro eu trouxe um slide aqui para a gente comentar um pouco do tamanho do iFood, do tamanho do nosso ambiente. Acho que isso vai fazer muito sentido com tudo que eu vou trazer aqui, porque tem muita coisa que o nosso ambiente é complexo, dado o tamanho que a gente tem hoje. Então, esses dados são de março do ano passado, então é um pouco defasado, mas em março do ano passado a gente já fazia 60 milhões de pedidos por mês. A gente já tinha 270 mil restaurantes, 5 mil mercados, 1.5 milhões de downloads do aplicativo por mês. Então, acho que o importante dizer aqui que, principalmente esse número, quer dizer que a gente cresce muito mês a mês. Então, a gente tem vários desafios, não só de escalabilidade de throughput e coisas do tipo, mas também de escalabilidade de ambiente, assim, como que a gente consegue evoluir o nosso ambiente sem ter que ficar contratando mil, duas mil pessoas por mês, por exemplo. É isso. O iFood é um serviço extremamente crítico, tem muitas pessoas que dependem do que a gente faz, então, tudo que a gente faz aqui tem várias premissas que a gente tem que respeitar, escalabilidade, alta disponibilidade, segurança com os dados, enfim, envolve muita coisa aqui. Então, achei importante trazer um pouco o contexto do ambiente aqui, para depois mostrar realmente a nossa solução aqui. Beleza? Bom, falando já em ambiente de Postgres que a gente tem dentro do iFood, hoje a gente tem mais de 400 clusters em produção, Postgres rodando. A gente não usa serviço gerenciado, então a gente não é usuário de RDS. Todo o gerenciamento desses clusters é nosso. A gente usa a Amazon, mas toda a parte, a gente usa basicamente EC2, EBS, serviços da Amazon, mas não serviço gerenciado. Então, toda a questão do Postgres, de como funciona a replicação, alerta, como que eu monto o disco, qual versão eu uso, enfim, tudo isso é a nossa responsabilidade de fazer funcionar. A gente tem, dentro desses 400 clusters, existem vários tipos de workload diferentes, de uma empresa muito grande. Então, a gente tem serviços core, que tem um throughput muito alto de escrita, tem serviços core, que tem um throughput muito alto de leitura, tem serviços que não tem throughput alto, que é muito simples. Então, existe uma diversidade muito grande ali, quando a gente fala de ambiente PG. Desses 400 clusters, a gente tem mais de 2 mil máquinas EC2 com Postgres rodando em produção no nosso ambiente. E a gente gerencia isso, um time de, a gente tem, depois eu vou explicar uma separação, mas basicamente o time que suporta esses 2 mil hosts são 6 pessoas. Suportam 2 mil hosts, mil desenvolvedores que a gente tem, que usam tudo que a gente disponibiliza, cria ali, toda a interação, como que eu vou usar um cluster em produção, como que eu crio, enfim, como que eu mudo ele, quais são as boas práticas. São 5, 6 pessoas que administram tudo isso. Como eu disse, nosso ambiente é complexo, a gente não tem uma conta da AWS, a gente tem 36 contas da AWS. Então, essa segmentação, ela é muito importante para algumas coisas. segurança, você consegue dar mais ownership para os times, dentro da business unit deles, mas isso também traz uma complexidade alta para quem gerencia o ambiente. Não é uma coisa simples, você não tem uma conectividade tão simples de uma conta para outra. Então, tem muita coisa aqui que acaba ficando complexa para a gente fazer. A gente tem um exercício de disaster recovery, que a gente tem que subir o fluxo crítico do iFood em uma conta da AWS zerada, em 12 horas. E a gente tem 6 horas para subir a parte de infraestrutura. E a gente até fez um exercício essa semana, a gente conseguiu subir mais de 160 clusters PG em 6 horas. Até o tempo foi até menor que isso, mais para frente eu vou ter um slide detalhado. Mas então, a gente a cada 6 meses faz uma simulação que alguém invadiu a nossa conta e que a gente perdeu absolutamente tudo, só tem o backup salvo em outro lugar lá, enfim. E a gente tem que recriar o nosso ambiente crítico e um tempo que é aceitável para o negócio. Então, acho que isso também é uma complexidade muito grande. Vocês vão entender porque o nosso ferramental não é tão simples. Mas acho que, principalmente essa parte aqui, deixa isso bem claro do porquê que a gente teve que criar o Mr. Missex. A gente cria, em média, 23 clusters postings por mês. Então, o nosso ambiente está toda hora crescendo, não é um ambiente estável. A gente está toda hora subindo mais clusters, destruindo clusters também, que às vezes para de usar, cria um serviço novo e tal. Mas, em média, é isso que a gente tem. A gente tem, em média, 220 updates de infraestrutura por mês. Então, o que isso quer dizer? São coisas que o time de PGE tem que ajudar a galera, ou o próprio time de desenvolvimento, de escalar réplicas, trocar tipo de instância de máquina, mudar a configuração de PGE, enfim, fazer toda essa parte de atendimento um pouco mais voltado à infraestrutura. A gente tem bastante. Então, acho que isso aqui eu quis pôr para deixar claro que a gente não tem um... Eu crio uma água depois. Tem água. Bom. Beleza. Vou pegar um. A gente não tem só problema de escalabilidade de TruePuture Requestion. Tem muito problema em como escalar. Ah, valeu. Valeu. Deixa eu pegar aqui. Estou com a boca seca. Como eu disse, quando a gente fala em escalabilidade, todo mundo geralmente... Pô, quantos requests você suporta? Quanta leitura, escrita? Pô, isso é muito legal, muito importante. Mas o nosso ambiente é muito grande. Que hoje o nosso principal problema é como que eu consigo escalar a operação de um ambiente desse. Esse é o nosso principal problema. Como que eu consigo disponibilizar uma tecnologia de PGE robusta para mil pessoas usarem sem depender de ter um DBA exclusivo para cada time dentro do iFood, que seria uma coisa enviada. Esse é o nosso principal problema que a gente tem. Como que a gente faz essa operação aqui de forma autônoma para os times que não conhecem posts e não conhecem infraestrutura. É por isso que o... Enfim, eu vou chegar lá. Com tudo isso que a gente teve há um tempo atrás, a gente criou um time dentro da tribo de DBRE. O nome desse time é Database Experience. É um time que eu sou gestor desse time. Basicamente é um time de desenvolvedores. Essas pessoas, elas não têm uma expertise alta em Postgres. Elas têm uma expertise alta em desenvolvimento, DevOps, AWS, esse tipo de coisa. Elas não conhecem a fundo como funciona uma replicação de PGE, qual índice eu preciso criar. Elas não estão envolvidas com troubleshooting, com esse tipo de coisa. Esse time cria ferramentas para a gente escalar o nosso ambiente de Postgres, para disponibilizar o nosso ambiente de Postgres para um desenvolvedor que entre no iFood novo, ele não tenha uma curva de aprendizado de 2, 3 meses para conseguir usar a nossa infraestrutura, que isso aí seria um gargalo para o negócio. Não só para a gente. A gente teria que contratar mais uns 40, 50 DBAs para ajudar a galera ali e não é muito isso que a gente quer. Então esse time basicamente são 4 pessoas, fora eu, que tem uma alta expertise em desenvolvimento e não em PG. E a gente nesse momento está criando ferramentas focadas em Postgres, que é o nosso maior ambiente dentro do iFood. Depois de tudo isso que aconteceu, nasceu o Mr. Missex, que é como a gente fala a nossa ferramenta ali. O Mr. Missex é um personagem do desenho Rick Morty e foi muito engraçado que a gente queria criar um, o primeiro problema que a gente tinha era como que a gente conseguia criar clusters, postgres usando a nossa infraestrutura de forma mais rápida. Antes a gente tinha terraform, chefe, um monte de coisa que as pessoas do time de PG perdiam um, dois dias da semana aplicando terraform, subindo role, fazendo update. Esse tipo de processo era muito demorado. Eu não sou um grande fã de terraform, acho bem ruim de usar na real. E acabava, de certa forma, ocupando uma pessoa há muito tempo aplicando o infraestrutura. Na época a gente pensou em criar uma API que pudesse executar processos de infraestrutura de forma assíncrona. E foi aí que a gente criou o Mr. Missex. O nome tem um motivo muito importante, porque a gente se inspirou muito no GitLab. O GitLab tem runners, que você basicamente cria uma pipeline, um manifesto, e você aplica a pipeline. No Kubernetes ele sobe um job, faz o build, faz tudo que você quer fazer. E esse pod morre, ele tem um fim muito específico, então ele sempre tem que ter um objetivo muito claro. Ele tem, digamos assim, um IEM ou alguma ação já embedded quando esse pod nasce. Então a gente queria criar, entre aspas, uma abstração parecida com essa. Foi aí que o Anderson, que é o autor do nome, trouxe a ideia do Mr. Missex. Que basicamente no desenho, o Missex é esse personagem aqui, a existência é dolorosa para ele. Ele quer executar a tarefa dele e morrer. Então quando ele nasce, ele nasce por um pedido. Por exemplo assim, Missex, limpe minha geladeira. Ele vai nascer, vai limpar a sua geladeira e vai morrer e ele está feliz com isso. Ele quer morrer. O negócio dele é que ele quer terminar a tarefa e ele quer morrer. Então a gente veio com essa ideia na cabeça. Foi aí que nasceu o projeto. Então a nossa API é o MissexBox, que é a caixa que cria o Missex. Então no desenho, você pega o MissexBox, bate no botão aqui e fala Missex e limpe minha casa. Ele vai nascer e a sua casa vai morrer. Então a nossa API, que seria a porta de entrada, que recebe a requisição, o nome é MissexBox. E os jobs de infraestrutura que aplicam as ações de postings, de criar cluster, update, delete e tudo, são entre aspas os Missex que estão nascendo no Kubernetes. Então é mais ou menos isso. Não sei se eu consegui explicar direito, mas é mais ou menos isso. A nossa API é MissexBox e cada ação que nasce, ela tem Missex create, Missex update, Missex delete, Missex alguma coisa. Basicamente esse pod nasce, aplica o que ele tem que aplicar, morre e já era. Quem fica responsável por manter o estado do cluster, o manifesto, tudo que aconteceu, é o Box e não o Missex. Então é um negócio meio de nerd ali, mas que no fim ficou legal o nome. Faz bastante sentido. Então, o que esse cara veio para resolver? Como eu falei, a nossa infraestrutura é muito... A gente está toda hora aplicando coisas e tal. A gente sempre teve muito problema com terraform lá, porque o ambiente é muito grande. Então, por exemplo assim, tem que aplicar uma tag nova no nosso ambiente. Cara, pode tirar uma semana, 15 dias uma pessoa aplicando ali. Porque 400 clusters, 2 mil máquinas, não é fácil de aplicar. Enfim, tinha vários problemas que talvez uma infraestrutura que as pessoas estão habituadas, né? Que é um terraform, um ANSI ou alguma coisa desse tipo aí. E já não se encaixava muito mais para o que a gente queria. A gente não tinha agilidade nos processos, né? Então qualquer mudança numa blueprint de terraform, qualquer tag nova, qualquer coisa dolorosa, era difícil de aplicar, demorado pra caramba. A gente tem ainda perfis de uso diferentes. Então, como eu disse, o time de IPG são 5, 6 pessoas que suportam mil desenvolvedores. De certa forma, a infraestrutura está muito relacionada com o desenvolvedor. Ele precisa saber o que está rodando, o que está provisionado. A gente não consegue alcançar esse nível de gerenciamento. A gente tenta focar muito mais na plataforma. E o desenvolvedor, quando cria um serviço, ele que chega pra gente falar eu quero criar um cluster PG com 3, 4 máquinas, com isso, isso e aquilo. E usando terraform, chefe, isso era complicado. Porque tem muitas pessoas que realmente não conhecem terraform, elas não conhecem como um cluster PG funciona igual a gente que trabalha com isso todo dia. Elas têm uma dificuldade que o terraform está num repositório e o configuration merge está em outro repositório. Como que eu aplico uma mudança nos dois, sincronizando dois repositórios? Como que eu faço isso? Então, existia, entre aspas, um débito técnico ali que acabava gerando uma carga de trabalho e de operação no nosso time muito alta. E ajudar a pessoa a aplicar terraform, ajudar a fazer um tunnel específico, validar, colocar algumas premissas. Como que eu vou escalar o nosso conhecimento, sabe? A gente conhece muito de PG, de tunnel do nosso ambiente. Como que eu crio isso? Como que eu escalo esse conhecimento sem escalar as pessoas? Foi por isso que a gente resolveu criar esse projeto. A gente consegue colocar coisas que a gente sabe que funcionam, que a gente conhece, que rodam bem, numa plataforma que encapsula isso e deixa o desenvolvedor interagir com essa plataforma e garante que essa plataforma vai garantir que nada vai dar errado. Basicamente é isso. E, além disso, se a gente criasse alguma coisa muito, digamos assim, simples, a gente teria outro problema. Porque o time de PG vai ter atuações muito específicas e vai ter atuações que eles vão ter que ter a liberdade de fazer o que eles quiserem com o ambiente. Eles vão, por exemplo, poder dropar uma técnica, eles vão poder rodar um promote, enfim, eles vão poder fazer o que eles quiserem porque são as pessoas que estão fazendo o troubleshoot do ambiente. Mas um software engineer talvez não possa fazer isso. Talvez não tenha know-how para fazer isso. Ou talvez em ambiente tal não tenha know-how para fazer isso. Enfim, tem uma complexidade muito grande aqui de como fazer isso acontecer. Fora isso, a gente com a nossa infra-scode tradicional, a gente não ia conseguir subir o nosso ambiente de DR, o nosso exercício de disaster recovery em 6 horas, de jeito nenhum. A gente tinha certeza disso, que não ia conseguir rodar terraform, não é uma coisa tão simples. Paralelizar a execução terraform não é fácil. Então, por isso que a gente apostou muito nessa plataforma aqui. Então, o que que ele é, né? Hoje o Misex está em 30% do ambiente do iFood. A gente não roda 100% do ambiente do iFood ainda nele. A gente tem algumas contas legadas, enfim. Não quero entrar no mérito aqui. Mas tem algumas coisas ainda para jogar para dentro do gerenciamento dele. Mas basicamente ele é um orquestrador de cluster PNG. Então, tudo que a galera vai alterar num cluster PNG é por ele. Ninguém mais executa terraform. Ninguém sabe se é terraform por baixo, se é CloudFormation, se é Botus, sei lá, se é o que quer. As pessoas que interagem com os clusters PNG, elas não têm contato com a infraestrutura, digamos assim, base lá. Elas não têm contato com como é executado aquilo. Se a gente usa Chef, se a gente usa Ansible, enfim, se é um script. A galera não tem a mínima ideia do que acontece ali por trás, porque a gente quer abstrair essa complexidade. Então, basicamente, a gente consegue fazer qualquer operação em cluster PNG com ele. Desde criar cluster. Então, hoje, para você criar um cluster é muito fácil. Você executa um command line, depois eu vou mostrar aqui. Você executa uma ação, faz uma chamada na API e ele vai criar o cluster, vai te entregar o cluster pronto. Você pode adicionar réplicas, você pode trocar a infraestrutura. Então, eu tenho uma 9XLarge aqui rodando, quero pôr uma 18XLarge, quero voltar para uma C5Large, quero trocar meu EBS de GP2 para IO2, enfim, faz o que você quiser com ele ali. Ele já tem tudo isso pronto. Configurações do PNG. Ah, quero usar time scale nesse cluster. Beleza, vai lá adicionando o manifesto dele e ele já vai configurar o time scale para você. Quero fazer turning da Shared Buffer no meu cluster. Beleza, vai lá adicionando uma propriedade, ele vai lá e vai alterar config de Shared Buffer no cluster. Aí a questão do restart é com... A pessoa tem que entrar lá e fazer o restart, ele não faz automático ainda. Mas toda essa questão aí de configurações, infraestrutura, tudo ele abstrai. Usuário também. Os desenvolvedores não têm contato com a senha. Então, o desenvolvedor chega lá e fala, eu tenho esse cluster X, eu quero criar um usuário novo. Ele vai lá, diz se o usuário dele é leitura, se é escrita, qual o path do Vault que ele quer por usuário. A gente vai lá, cria o usuário, coloca a senha, já coloca num path que as pessoas não têm acesso, só a aplicação específica dele dentro do Kubernetes vai ter acesso. Então, isso também é uma coisa muito importante para a segurança. A senha não fica visível para ninguém ali. Então, toda essa abstração aqui da nossa infraestrutura e como que o negócio acontece, ele que faz. A gente não tem mais esse contato tão perto assim. Agora vem uma parte bem louca. Ele não é uma coisa mais simples assim. Ele nasceu com um propósito muito simples no começo, que era basicamente criar arquivos terraform, aplicar arquivos terraform e subir uma role no Chef. Hoje em dia, o projeto já está bem grande assim. Já é, de certa forma, complexo para atender o que a gente tem. Então, toda a infraestrutura do Misex já são mais de dez serviços e projetos que a gente tem ali. Então, tem a API, tem os jobs que aplica. Enfim, a gente tem todo um fluxo de fallback. Por exemplo, se todos os clusters Kubernetes do iFood estiverem down, a gente tem que conseguir fazer uma alteração de um cluster PG. Então, tem todo esse fluxo aí de como deixar ele disponível, mesmo que a gente esteja num caos extremo. Então, isso tem uma complexidade também. Praticamente tudo que o time faz é em GoLane. Então, tudo que a gente está falando aqui é desenvolvido em GoLane. Os serviços, enfim, tudo que a gente usa aqui. Como eu falei, a gente tem um fallback implementado. Alterar um cluster PG é uma coisa muito crítica. A gente já passou por vários incidentes de cair a EZ da AWS, da API da AWS está degradada. Enfim, acho que muita coisa a gente já sofreu aqui. Então, a gente tem que ter um fallback muito confiável que não dependa de infraestruturas muito complexas. O que eu quero dizer com isso? Kubernetes é uma coisa complexa, pode dar problema. Então, a gente não pode depender 100% do Kubernetes ou do GitLab ou de alguma coisa assim. A gente tem que ter um jeito de aplicar as nossas alterações de PG em um ambiente de muito caos. A gente tem isso. Como eu falei, a gente usa muito Kubernetes. Então, tudo que a gente roda do Mi6 é Kubernetes. A API, os jobs, tudo que ele faz aqui é Kubernetes. A gente roda bastante com isso. Aqui tem um diagrama dele. Assim, talvez esteja desatualizado, mas não é... Então, basicamente, a gente tem as interfaces que só comunicam com ele. A gente tem um portal web, que é, entre aspas, um RDS by iFood web. Que a pessoa pode ir lá num portal web, criar o cluster dela e fazer tudo que ela quiser. Depois eu vou mostrar. A gente tem um command line. Esse command line é focado para pessoas de operação do cluster PG. Então, a ideia desse command line é que as pessoas que conhecem muito o PG consigam fazer qualquer tipo de alteração. Seja destruir um cluster, mudar tudo que quiser, causar downtime. Enfim, ele é uma coisa um pouco mais... Ele é feito muito pensando em usuários avançados. A gente tem um agent que a gente desenvolve, que roda em todas as máquinas postings do iFood. Então, roda nas duas mil máquinas do iFood, fazendo um scrapling da nossa infraestrutura. Então, a gente tem um manifesto, que para quem usa Kubernetes é como se fosse o deployment. E a gente tem um cara que coleta a infraestrutura que está rodando. O que isso basicamente é? Se um dia alguém for lá e fizer uma alteração no painel da AWS, por exemplo, eu consigo ter um dift do que está no manifesto com o que está realmente rodando. Isso é importante para a gente ter, viabilizar, subir os clusters PG das contas legadas que não rodam, que não são orquestrados pelo Misex, com o Misex na nossa Meet DR. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho um cluster numa conta legacy do iFood, que ela não é gerenciada pelo Misex, mas eu sei a infraestrutura que está rodando. Então, se um dia eu precisar subir esse cluster em um ambiente de DR, eu não preciso criá-lo com a infraestrutura legada. Eu pego as informações que o cluster executa, gera um manifesto em runtime que a API do Misex aceite e produz o cluster. Então, é basicamente para manter uma compatibilidade do ambiente inteiro do iFood, mesmo que não esteja rodando dentro dele. Aí, aqui tem o nosso fallback, que a gente sincroniza as informações da API para o S3. Então, se a API estiver down, você tendo a AWS configurada na sua máquina, enfim, tendo terraform, as coisas ali, você consegue aplicar qualquer coisa. Aqui tem a infraestrutura base que a gente usa, que é Chef, a gente usa terraform para aplicar as coisas, usa alguma coisa de GitLab. E tudo o que eu estou falando aqui, a API persiste no banco PG. Isso dá uma facilidade imensa para a gente, porque o nosso ambiente é muito grande. Então, quando eu quero falar quais extensões eu estou usando no meu ambiente, eu posso rodar um select aqui, e eu sei as extensões que a gente tem no ambiente do iFood, versão, enfim, posso fazer o que eu quiser aqui. e a gente tem um fallback desse PG para a Dynamo. Então, no nosso ambiente de DR, para a gente subir de um jeito mais rápido, a gente tem um fallback para a Dynamo aqui também. Então, não é uma arquitetura simples, mas ela é feita para funcionar a prova de bala. Se acontecer um caos no mundo, a gente consegue aplicar as coisas. Isso é muito importante para a gente. Existe uma pergunta do porquê que a gente não usa Kubernetes. Porque talvez tudo o que eu estou falando aqui, de certa forma, é uma abstração que o Kubernetes já tem para algumas coisas. Tem algumas, não existe uma resposta exata, mas algumas coisas que a gente acredita. O nosso ambiente roda muito bem em EC2. A gente confia muito em tudo que foi feito, em tudo que a gente conhece ali. A gente avaliou usar Kubernetes antes disso, mas a gente não achou algo que tivesse um ganho muito grande que compensasse a curva que a gente teria de mudança. Então, tudo que eu estou falando aqui, a gente criou, de certa forma, abstrações em coisas que a gente já tinha executando nos nossos 2.000 hosts. Se a gente fala em jogar para Kubernetes, eu teria que praticamente jogar tudo fora e talvez começar de novo. Porque não era uma coisa tão fácil aqui. Mas, a partir do momento que a gente tiver o ambiente inteiro rodando no Misex, aonde está rodando e como está rodando, não importa. Porque, basicamente, todo mundo vai conversar com essa API e se um dia eu quiser jogar em Kubernetes ou, enfim, ir para o Google, fazer o que eu quiser, não estou falando que seria simples, mas seria muito mais simples do que é hoje com o Terraform. Você teria que jogar tudo fora o Terraform e fazer tudo de novo com ele. todo mundo que interage com a infraestrutura usando a mesma abstração. De certa forma, isso fica mais simples. E eu acho que essa é a parte mais importante. A nossa maior dor não é aonde está rodando. A nossa maior dor é que a gente tem dificuldade de ter uma operação saudável para o tamanho do nosso ambiente. Então, a gente tem dois mil hosts, cinco pessoas, DBAs, que estão cuidando de produção. Tem muitas pessoas entrando que tem muita dúvida, que nunca usaram PG, às vezes nunca usou PG do jeito que a gente usa, enfim, nunca usou na nossa escala. Então, como que eu consigo ter um ambiente saudável para rodar esses dois mil hosts sem eu ter 30, 40 chamados por semana de pessoas precisando de ajuda? Essa é a nossa maior dor. Como que a gente escala o ambiente de forma operacional? Não é de request, nada assim. A gente tem problema de escala operacional mesmo hoje. Então, é isso que o meu time, a gente está tentando resolver. Aqui, essa semana, a gente fez a simulação desse ambiente de DR. Então, a gente teve um Wargame, que a gente fala, né? A gente sentou lá, tinha uma conta da AWS limpa, tinha um backup salvo numa conta à parte e a gente tinha seis horas para voltar a 161 clusters críticos para o fluxo crítico do iFood voltar a funcionar. O que é o fluxo crítico? O usuário, digamos assim, alguém foi lá, deletou todas as contas do iFood e não sobrou absolutamente nada. A gente tem que subir os bancos de fluxo crítico em seis horas. Esse é o nosso Wargame. E o fluxo crítico, quando eu falo, não é subir o iFood igual ele é hoje. É praticamente o usuário conseguir comprar, conseguir receber um pedido e a gente conseguir pagar as pessoas envolvidas no processo. Então, a gente tem 400 clusters, mas 161 são muito críticos. Os outros são críticos, mas não tanto. E a gente tinha que subir esse ambiente. A gente usou o Misex aqui, com o nosso modelo de fallback ali. Teve alguns problemas, mas funcionou muito bem. Então, a gente conseguiu subir os clusters sem o pessoal de Kubernetes subir do cluster de Kubernetes nenhum, sem o pessoal ter disponibilizado o GitLab, só com a conta criada mesmo e os nossos acessos. A gente subiu 161 clusters em 91 minutos. Esse 90 minutos já com o recover do backup. Isso daí o PGB Crash ajudou a gente pra caramba, né? Que a gente tá usando lá. Então, aqui também tem clusters que os times de desenvolvimento consideram que não precisam do backup. Então, por exemplo assim, vamos supor, o banco que entra pedidos do iFood. É um banco que tem um histórico muito grande. Mas, pra eu receber pedidos novos, eu não preciso do histórico. Eu preciso do schema. Então, a gente provisiona o schema pra voltar a funcionar. O histórico é um problema que eu posso resolver daqui dois dias. Eu não preciso resolver em seis horas. Então, tem um pouco desse contexto. Os catálogos de restaurantes, esses não tem o que fazer. A gente tem que voltar backup, né? Porque é uma informação base. Então, aqui nesses 61 clusters, tem todo esse movimento. Os 15% que a gente não consegue subir nesse tempo é porque são bancos que tem um backup muito grande. Então, aqui, geralmente eles se encaixam em perfis de banco de 15 Tera, 20 Tera. Aí é praticamente impossível subir nesse tempo sem a gente colocar uma infraestrutura muito grande. A gente sobe com a infraestrutura igual que tá de produção. Mas, se talvez fosse um incidente muito, muito crítico, a gente poderia, por exemplo, pô, pô, pôr umas máquinas com network tuning lá, com IO2, a gente talvez conseguiria bater esse tempo com 100%. Mas não era muito foco, tá? Bom, eu vou mostrar pra vocês o nosso command line funcionando. Como que funciona? Deixa eu ficar de lado aqui, que é melhor. Então, essa ferramenta que eu vou mostrar pra vocês é como o time de Postgres usa o Mystics no dia a dia. Eu vou mostrar o command line, como eu disse. É a ferramenta focada em usuários avançados que a gente tem. Aqui eu fiz... Na real, eu gravei o negócio, né? Enfim, não vou ficar escutando aqui na hora. Mas vocês vão entender como que é a... Enfim, como que tudo acontece. Então, aqui primeiro... A gente tem o nosso command line, que é escrito em Go. A gente tem algumas opções. Então, a gente... Por exemplo, aqui é a parte de config. Tem todo um tratamento de login, accounts, né? Então, quando você vai interagir com a infraestrutura, você tem que estar logado numa conta. Essa é a nossa abstração. Isso facilita porque a gente não queria misturar... A gente queria deixar muito claro pro usuário que ele está num espaço seguro e definido. Então, estou mexendo numa conta de desenvolvimento. Eu seto a conta de desenvolvimento aqui, tenho liberdade de eu fazer o que eu quiser aqui, que eu sei que eu não vou tocar produção. Se eu der um use account numa conta de produção, eu explicitamente estou dizendo, estou em produção. Então, acho que isso foi bem importante. Então, aqui tem algumas coisas, né? Que eu vou voltar. Isso aqui é bem inspirado no Cubo CTL, quem conhece. A gente tem o current account, tem a lista de accounts que a gente tem no iFood. Isso aqui é legal porque a gente tem uma integração com o time de SRE Cloud. Quando provisiona uma conta nova no iFood, automaticamente a gente sobe um serviço desenvolvido pela gente que registra essa conta nova na API do Misex. Então, por exemplo, subir 5 novas contas no iFood, ninguém precisa vir inserir isso aqui na mão. Isso aqui automaticamente se conversa e o usuário já pode criar clusters PG lá sem a gente ter feito nada. Então, aqui tem a lista de contas, que é aqui embaixo, né? Aí, aqui é o login, set credentials. Aí, a gente usa o login do iFood, que a gente usa para tudo lá. E o use account. Então, basicamente, quando a pessoa começa a usar o command line, ele vai logar, vai fazer o set credentials, vai dar o list accounts. Como é que eu peguei o nosso backup de sandbox, né? Só tem duas contas. Essa é a parte ruim. Tem umas coisas legas aqui. Tem umas flags ali, mas enfim. Está trabalhando para matar isso. Aí, basicamente, tem a lista de contas. Você diz qual conta você está usando. Então, o Misex click config use account. Passa o nome da conta. E ele fala que você está na AWS account específica. E, a partir de agora, todos os comandos que você executa automaticamente são dessa conta. A ideia do use account é que o usuário não precise ficar passando a conta toda hora. Quem usa o command line da AWS sabe que isso é meio chato. Toda hora tem que ficar passando tudo, tudo. Isso não é muito produtivo, né? Então, a gente criou essa abstração aqui. Boa. Então, vou seguir os passos aqui que eu tenho. Aqui, daí, tem o comando list. Aqui, para você listar os clusters pg que você tem. Aqui, no caso, depois eu vou explicar um pouco melhor. Deixa só. Boa. Aqui, a gente já criou o Misex pensando no futuro, trazer outras coisas a não ser pg. A gente tem coisa de Kafka, tem bastante coisa aqui. Então, a ideia é que, no futuro, tenha outras coisas a não ser pg, como se fosse um workstation das pessoas. Mas, hoje, é praticamente pg. Então, quando você vai fazer os comandos, você passa pg aqui, né? E, daí, basicamente, são tudo isso que as pessoas podem executar aqui. Então, a gente tem o apply, né? Que eu falei, cria, edita, faz tudo o que você quiser. Tem o check, que é tipo assim, é um evento que diz se o que você aplicou deu certo, se falhou, qual passo falhou. Depois eu vou mostrar mais com mais detalhes. Aqui, você pode deletar a cluster também. Você pode dar um describe. Isso é muito importante para quem está na operação. Às vezes, pô, a gente tem 400 clusters. Então, é difícil a pessoa ter na cabeça o que aquele cluster é e tal. Então, um describe, a pessoa roda o describe ali e já bate o olho. Pô, isso aqui é um cluster grande, tem quatro, cinco máquinas. Enfim, ajuda pra caramba. Aqui é para você pegar manifesto e tal. Enfim. Aí, aqui, basicamente, você dá o list clusters. E aqui, ele vai listar todos os clusters pg daquela conta específica. Aqui, claro, que é uma simulação. Aí, a gente tem o último status aplicado. Então, por exemplo, aqui, esses clusters foram removidos com sucesso. Enfim, é mais ou menos isso. Aí, a pessoa consegue entender o que de post que está rodando naquela conta lá. Deixa eu pegar o outro aqui. É, esse é o describe que eu comentei. Que ajuda muito. Porque é muito difícil você ter na cabeça exatamente o que é cada coisa, né? Boa. Basicamente isso. Então, aqui, ele listou para mim que o cluster pg new alguma coisa. Está na AWS count e tal. Nessa region. No environment e tal. A gente tem o slug. Um vínculo para os times. Qual que é a primary. Qual que é o DNS. Quais são os volumes atachados. Então, tem o root, o data, o wall. Essa não é uma máquina de backup. O tipo da instância. Tudo isso que eu estou mostrando, as pessoas podem alterar. É totalmente livre para alterar. Aí, enfim. Por exemplo, aqui tem disco de backup, né? Enfim. E daí, aqui tem uma parte já mais de configuration, né? Que é tipo, qual post está rodando aquela máquina. Quais databases existem. A gente tem uma recomendação de ter um database por cluster. Mas, existem situações que o throughput é muito baixo. Que, às vezes, o time para otimizar custo cria mais databases ali dentro. Então, ele já suporta isso. A API já suporta. Enfim. Aí, aprovadores. O Gabriel e o Rodrigo. E aí, tem usuário. Enfim, tem bastante coisa aqui. Que eu nem vou entrar tanto no detalhe. Aqui, a experiência para criar um cluster PG. Então, lembra que a gente ia 23 vezes no mês. A pessoa tinha que definir um terraform imenso. Um role de chefe imenso. Aplicar. Demorava uns 40, 50 minutos para criar um cluster. Agora, basicamente, ia fazer isso aqui. E tudo acontece. Você cria um cluster. Passa o nome. No meu caso, é pg.conf.br. O slug e service name são controles internos. Que a gente tem de tag. De recurso da AWS. Para custo. Saber qual time é aquilo lá. Quando você fez isso. O que é o da hora aqui do negócio? A gente, quando vai executar a criação de cluster. A gente não executa em uma conta. A gente executa na conta que você definiu. Então, por exemplo, a API do Misex. Ela está em uma conta específica da AWS. Que é uma conta de engineer que a gente faz parte. Mas eu estou criando um cluster para logística. Não faz sentido essa minha conta ter conectividade nas outras 36 contas. Seria uma falha de segurança. Então, quando acontece isso. Ele cria um pod. Que seria o Misex. Lá na conta de origem. Para executar a criação do cluster. Então, tem uma complexidade meio grande nisso. Mas hoje já funciona assim. Aí, basicamente, aqui você criou o cluster. É assim. Então, para você ver. Se aquela tua solicitação deu certo. Tem o comando check. Que a gente fala aqui. Então, basicamente. Eu executei uma ação. Ele vai lá e fala. Beleza. Eu recebi a sua ação aqui. Se deu certo ou não. Então, você tem que usar o comando check para ter certeza. Se aquilo deu certo. O comando check, basicamente, é uma coisa muito simples. É todas as etapas que a gente tem para provisionar a infraestrutura. Para executar a sua ação. Então, por exemplo, aqui. Eu tenho que criar o job no Kubernetes. O job deu sucesso. Eu tenho que pegar o manifesto. Eu tenho que fazer o upload do chefe. Tenho que executar tal coisa. Enfim. E quem retorna se deu certo ou não. É o cluster PG. O cluster PG manda para a nossa API. E fala assim. Beleza. Eu subi. Eu estou saudável. Pode virar a produção para mim. Se você quiser. Que está funcionando. É. Deixa eu ver. Eu tenho mais alguma. Eu não lembro. Boa. Tem mais um aqui. Esse. É. É. Esse get. É o manifesto que eu tanto falo. Né. Então. Isso aqui é um conceito que a gente usou bastante do Kubernetes. Então. Quando a gente fala de um cluster. A gente tem um YAML aqui. Que. Que. Isso aqui. É um JSON. Né. A nossa API. A nossa API. Do MI6. REST. Lá. Então. Basicamente. Você passa. Esse manifesto. E a gente sabe. Que você está falando desse cluster. Enfim. O que que tem aqui. Então. É uma coisa bem simples. A gente usa. É. Diversionado. Então. É bem parecido com o que o Kubernetes faz aqui. Aí. Tem algumas coisas de conta. E tal. Enfim. É. Prioridade. Ó. Aí. Aqui ó. A gente tem os usuários. Né. Aí. Tem algumas coisas de log. Quem que. Quem que fez o update. Aqui que eu falei. O recovery strategy. Do nosso DR. Então. Por exemplo. Assim. Ah. Para eu subir o meu serviço. Num ambiente de DR. Eu só preciso do schema. Não preciso de backup. Então. Pô. É uma coisa. Vou subir o seu cluster. Você roda sua migration. E seja feliz. Ah. Eu. Para deixar esse meu cluster disponível. Eu preciso de backup. Aí. Você vai ter que trocar essa flag. Automaticamente. A gente já. Sabe. Que no próximo DR. Eu vou ter que. É. Pôr o pgbackref. Lá. Puxar teu backup. Enfim. Tudo acontece. De forma bonita. Aqui. Os usuários. Né. Então. Os devs ali. Criam quantos usuários. Eles quiserem. Aqui daí. As máquinas. É. Pô. Eu passo. Isso aqui é uma coisa legal. Se você manda. Esse campo não é obrigatório. Se você passa um manifesto. Com três máquinas. Não passando qual easy da AWS. Se você tá. A gente tem um algoritmo. Que automaticamente. Distribui. Na melhor easy possível. Pra ele ficar distribuído. É. Não ficar tudo numa mesma região. Enfim. Aqui. DNS. Se é uma primary. É. Tem um mode. Enfim. Aí. Aí começa. Disco. Enfim. Tudo que é de infraestrutura aqui. E deixa eu ver. Se tem alguma coisa de config. Ó. Daí aqui. Tem. Ó. Por exemplo. Que nem eu falei. Config de PG. Aí. Aqui. Você pode. Customizar o all level. Veja bem. Que essas coisas. Esse manifesto. São pra usuários avançados. Um desenvolvedor. Tipo. Muito difícil. Ele saber. Que que é o all level. Assim. Muito. Muito difícil. Não é. Não faz parte do dia a dia dele. Aí. A versão do dump. Que a gente roda. O. Aí. Aqui. Também. É. Basicamente. Isso. A demo. Que eu queria mostrar. Para vocês. Agora. Voltando. Aqui. A apresentação. Em si. É. Como eu disse. A gente. Tem. Perfis. Diferentes. Eita. Rolou. É. Esse. Isso. Que eu mostrei. Para pessoas. De. DBAs. Conhece. Pg. Conhece. O que está fazendo. E como a gente. Tem. Poucas. Dessas. Pessoas. Dessas. Pessoas. 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 E. Boa. Então. API. É legal. Porque. Esse. Command Line. Chamam. API. REST. A gente. Está. Subindo. Agora. A gente. Criou. Um. Portal. Web. Que ela é. Ela é. Muito simples. Para você. Criar. Cluster. Editar. Fazer. Tudo que você quiser. De certa forma. Muitas coisas. Que você consegue fazer. Via. Command Line. Você não consegue fazer. Nesse portal. Por exemplo. Assim. Você não vai poder ir lá. E definir. Qual. Qual o tamanho. Da shared buffer. Essas coisas. Não vai rolar. É mais focado. Em coisas. Que o desenvolvedor. Precisa. Para. A aplicação dele. Funcionar. É. Mais ou menos. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. A gente. Está testando. A gente. A gente. O front-end. Não foi o nosso time. Que desenvolveu. Porque a gente. Não é muito. Muito bom nisso. Para ser sincero. É. Então. Basicamente. É. Essa experiência. Assim. Aqui. É. É. Tem as ações. Aqui. A última ação. É. Quando falha. Possivelmente. O desenvolvedor. Vai precisar. De uma ajuda. De alguém. Ali. De infraestrutura. Para ver. O que aconteceu. Enfim. Pode ter acontecido. Um monte de coisa. Aqui. Tem delete. Mas. Os desenvolvedores. Eu acho. Vão poder. Praticamente. Criar. Enfim. Aqui. É. Mais ou menos. O que eu falei. É uma. Como. A gente. Está entregando. Uma experiência. Simples. É. Um pouco. Inspirado. No RDS. Aqui. Tipo. Mais. Mais simples. Ainda. Então. Beleza. Vou criar. Um cluster. Novo. Pro meu time. Aqui. Que tá com um serviço. Novo. A gente. Vai ter. Tem. 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 pode customizar, mas a ideia é que não customize muito. Ele coloca o nome do cluster dele, o service name, que é uma tag de custo que a gente tem, qual contra da AWS ele quer subir. E aqui é a parte já um pouco mais, por exemplo, assim, a gente usa RAID 0, então a gente geralmente monta o RAID 0 com quatro discos, enfim. Aqui você vê que não tem essa experiência de RAID, porque é uma coisa que a gente conversou com os desenvolvedores, muitos nem tem ideia do que é um RAID, sendo sincero, a galera não manja. Então a gente pensou o seguinte, a gente não precisa passar essa complexidade, a pessoa só tem que dizer qual o tamanho do disco que ela quer persistir a informação dela. Então, beleza. Aqui, por exemplo, o template já vai trazer as instâncias aqui, mas aqui eu estou montando um exemplo com duas máquinas, aqui embaixo tem um botão de mais, então ele pode adicionar quantas ele quiser. E basicamente é isso, seleciono o tamanho do meu, da minha instância, ah, eu estou usando um GP3, GP2, IO2, enfim, isso aí ele vai escolher, mas geralmente o template vai trazer pronto aqui, o tamanho do meu data, do meu wall, e é isso aí. Aí aqui entra muito o que eles, o que eles sabem fazer mesmo, que é uma configuração dele. Qual o nome do meu database, quem que são os owners de aprovação, Lucas e Glauco, por exemplo, qual extensão eu quero usar? Ah, postgiz, aí a gente tem um cadastro lá, que a gente geralmente usa timescale, postgiz, enfim, acho que são os mais comuns, aí o usuário vai marcar qual ele quer, isso automaticamente já vai instalar no sistema operacional, vai dar o create extension, já vai estar pronto para usar. Qual o usuário da minha aplicação? read-only, qual o path do vault que eu vou querer? Não, qual o keyname que o meu pod vai ler? E qual o path que eu vou pôr o password? Isso é importante, que os desenvolvedores não tenham acesso à senha, fica no secret manager. E aqui ele pode adicionar quantos usuários ele quiser. Então, por exemplo, a gente recomenda que o usuário de aplicação não tem permissão de DDL, então não pode dar um drop table e tal. Então, a gente geralmente, o default aqui, esse meu template não tem, mas é ter um usuário para aplicação, que é read-write, e ter um usuário para migration, que ele não usa na aplicação. Então, basicamente, foi lá, preencheu tudo, mandou um criar, e é isso aí. Aí cai nessa tela, que é um log do que o Missex executou. Enfim, que é tudo que eu comentei. E é isso. Queria só dizer que a gente está com o stand ali, a gente tem uma vaga aberta, quem quiser passar ali, trocar uma ideia com a gente, fica à vontade. Nosso stand aqui na frente. Bom, queria agradecer o time que eu estou, que é o Database Experience, que a gente desenvolve essa ferramenta, está fazendo tudo acontecer. O pessoal de IPG que usa a nossa ferramenta está aqui também. Então, é uma colaboração muito grande dos dois times ali. quem está lá na ponta usando e quem está desenvolvendo. Então, agradecer a galera. E é isso. Valeu, muito obrigado. A gente tem um cliente nosso, que a gente desenvolveu, que hoje ele faz algumas coisas, o futuro a gente quer evoluir para outras coisas, mas eles têm um configuration manager que roda nas marcas, enfim. Tem vários clients que rodam lá, data dog, enfim, tem várias coisas lá também. E as distribuições, elas são homogêneas ou é variado assim? Variado. A gente tem máquina até com disco efêmero, por exemplo. Então, que é aquele EBS montado, enfim, o nosso ambiente é bem variado. Mas, geralmente, o default é essa máquina C alguma coisa, C5, com GP2 ou GP3. Esse é o nosso baseline, mas depois vai mudando muito. Esse negócio é open source ou não? Ainda não está pronto. Eu acho que tem potencial, mas ainda tem muita coisa, entre aspas, buy iFood, sabe? A gente fez para funcionar, ainda não daria para abrir do jeito que está. Mas é uma boa ideia. Era isso. Boa. Hoje, então, o uso de ANSPA, de Terraform, todo o chefe, Puppet, vai ser tudo abandonado com o tempo. Então, por enquanto, a gente não tem essa ideia, porque o nosso foco é migrar o, digamos, o legacy para dentro dele. Aí a gente, entre aspas, vai resolver muito os problemas de operação que a gente tem. A gente tem muita demanda, muito pedido de ajuda dos desenvolvedores. Depois que a gente aliviar essa pressão, aí eu acho que a gente consegue focar um pouco mais nessa chefe, ANSPA, sei lá, qualquer coisa ali. Mas, por enquanto, eu acho que não é muita ideia. Nessa ferramenta, ela faz uma centralização de criação de usuário em todos os clusters? Usuário de banco? Usuário de aplicação? É, aplicação. O usuário que vai acessar o banco? O usuário final, não. O usuário final tem uma integração com o LDAP, com algumas outras coisas do iFood, e tem um fluxo de aprovação. Por exemplo, ali você viu que todo o cluster tem os aprovadores. Por exemplo, ali estava no exemplo eu e o Glauco. O que acontece? Aí o iFood tem um painel de acessos. O Fabrício já usou lá. E aí a pessoa vai lá e fala, eu quero um usuário de escrita nesse banco aqui. Aí vai cair uma requisição para essas pessoas aprovarem. Eles aprovaram, automaticamente, vai lá e cria o usuário e manda para você. Mas não é na nossa API, porque é um fluxo um pouco diferente. É mais isolado. É, um pouco mais isolado. Boa tarde. Eu vi no outro PGConf que vocês apresentaram um Aurora que vocês tinham. E a dúvida era por que vocês resolveram abandonar o Aurora e voltar para o SC2? Teve alguma questão técnica, algum recurso que não tinha ou era uma questão exclusivamente de custo e tudo mais? Cara, faz muito tempo que não usam RDS. Acho que desde 2000... Bom, o Matheus Oliveira até manja mais que eu, ele que trabalhava no time. Mas eu acho que faz uns... Faz mais de cinco anos que a gente saiu do RDS já. Na época, a gente teve bastante problema com o Split Brain na região de São Paulo. Isso provavelmente não deve mais ser assim. E daí a gente migrou para um deployment nosso ali. Hoje, com o tamanho do nosso ambiente, não faria sentido virar para o RDS, porque a gente tem uma liberdade total. Tudo o que a gente estava fazendo aqui é nosso, entra na máquina, faz o que quiser, instala a extensão que quiser e também pelo custo. Para nós, não faria sentido nenhum usar o RDS hoje. Fechou? Go. O agente nosso é escrito em Go. E daí tem o do chefe, o server que é Ruby, do datadog, é meio Go e Python, enfim, uma confusão. Mas o nosso agente é em Go. Hoje ele tem um uso bem simples ali, que eu falei, para fazer o describe da infraestrutura. No futuro, talvez a gente escale o uso dele para outras coisas. Mas é isso. Beleza, galera. Valeu aí. Quem quiser trocar ideia, estou por aí. Obrigado. 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 Obrigado.